Recebeu na área, ajeitou pra trás, Rafael Marques pro Sidorff, vai tentar o chute, disparou pro gol! Gol! Do craque Sidorff! Festa Alvinegra aqui na Arena Pernambuco, de longe ele arriscou, tentou o chute, bateu firme, veja outra vez o Diego Cavalieri tava no lance, tocou, não conseguiu fazer a defesa, a bola entrou, balançou a rede do Fluminense, Sidorff, o quique da bola no gramado, tirou completamente ali de ação o goleiro Diego Cavalieri! 1 a 0, o Botafogo, 38 minutos do segundo tempo!